A gente volta a falar sobre aquele roubo sofrido por um influenciador americano no tradicional bairro de Pinheiros, em São Paulo. É o Nick Bibo, que aliás está ao vivo com a gente e vai conversar sobre esse roubo. Obrigado, Nick, por ter nos atendido. Eu queria primeiro, bom, testar o seu português e dizer, perguntar se você está bem depois de tudo que aconteceu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sem mim o português não está bem? Mas eu vou tentar. Como você está depois desse susto, Nick? Ah, sinto errado. Tudo foi como estranho, como planeado. Foi a minha primeira noite no Brasil, em São Paulo. E passou, passou isso. Primeiro, primeiras horas lá. Como... Você sabia que o Brasil era assim e que isso poderia acontecer com você? Sim, São Paulo como mais, mais peligroso, peligro. Eu estive em Belo Horizonte e eu sinto que é muito, muito mais seguro em Belo Horizonte que São Paulo. Então, eu não fui com o meu celular, como na rua. Eu estou caminhando, normal. Foi às como nove da noite. E eu estive muito, muito perto do meu departamento. Como 100 metros. Eu fui a cenar com o meu amigo, algo muito normal. E depois, caminhando no departamento e isso passou. Ô, Nick, você pretende voltar a São Paulo depois disso? Depois disso, eu acho que não. É, fica o mesmo. Nick, obrigado por conversar com a gente. É uma pena que você leve de São Paulo essa imagem. Mas é um problema que todos nós brasileiros, infelizmente, estamos acostumados. Obrigado por conversar com a nossa equipe. Muito obrigado. Eu tenho umas coisas. Em seu celular de iPhone, precisam pegar Stolen Device Protection. Está dizendo que precisa colocar proteção. É muito, muito importante. Sim. Ele vai dar uma dica agora. Sim, isso. Vão roubar tudo de informação do seu celular. E contos, e-mail, cryptocurrency, roubando tudo. 13 mil de minha cryptocurrency, roubando. Ah, 13 mil. É, 13 mil que eles levaram, né? É, boa sorte. A gente espera que você consiga se recuperar desse susto, tá, Nick? Obrigado por conversar com a gente. Obrigado. Ao vivo, direto do local onde essa cena foi registrada. Assalto, aqui em São Paulo, bairro de Pinheiros. Rodrigo Garavine, você encontrou o local onde o influenciador americano foi assaltado, meu amigo? Encontrei, Darlison. E é exatamente aqui onde eu estou. Olha só. Nessa rua, tranquila, aqui de Pinheiros. Os vizinhos saíram aqui, conversaram comigo. Uma senhora estava falando que ela ficou até surpresa. Falou, nossa, assalto aqui, entendeu? Enfim, uma rua que parece muito tranquila. O pessoal passeando de cachorrinho aqui. Os carros passam tranquilamente. E a câmera que flagrou o assalto é essa aqui, ó. Desse condomínio, o Edifício Sarai, na altura do 950, aqui da Rua Girassol, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Pelo que a câmera flagrou, o Nick Beeble e o amigo dele, eles estavam descendo aqui, ó. Nesse sentido. Eles estavam descendo aqui e os motoqueiros encostaram aqui. Um em cada ponta. Um aqui e o outro lá. Estavam só esperando uma vítima passar. Eles, então, na hora que chegaram aqui, foram abordados em frente ao portão do condomínio. Foi exatamente aqui nesse ponto. Um tentou correr. Só que aí eles chutaram, os rapazes. Os dois caíram por aqui. Um caiu por cima do outro. Por sorte, eles não caíram por escada abaixo. Porque a rua é uma rua íngreme, é uma espécie de uma ladeira aqui. Caíram por aqui e ficaram. Um conseguiu levantar e saiu correndo. Mas o Nick ficou por aqui. E aí ele passou a ser agredido pelos bandidos. Arma apontada pra cabeça. Aquela coisirada toda. Ele não reagiu enquanto estava no chão. Mesmo assim, teve uma costela fraturada. Pegaram o celular dele. E aí roubaram 13 mil reais em criptomoedas. Eu estava acompanhando a entrevista dele. Aquela hora que ele apontou o celular. Pelo que eu entendi, ele estava querendo dizer a respeito da segurança de você colocar dispositivos que possam travar o seu celular. Entendeu? Ele estava mostrando ali um celular dele. Muito provavelmente ele adquiriu outro. Ele falou assim, ah, eu gostaria de falar a respeito de segurança. Pra não levar... Aí ele falou cryptocurrency. Que é pra não roubar as suas moedas digitais. As suas criptomoedas. Então, agora eu acho que, depois que ele viu a experiência aqui em São Paulo, muito provavelmente ele deve ter instalado esses dispositivos pra travar as criptomoedas dele, o dinheiro do banco. E deu pra perceber que o norte-americano veio ter uma experiência aqui em São Paulo. Diz ele que ele já sabia a respeito da violência. Mas aí quando ele sentiu na pele, né, Kiko Belezeira? Né, cara de cavalo? Quando ele sentiu na pele o que é São Paulo mesmo. Aí ele falou assim, eu não acho que eu não vou voltar não. Entendeu? Eu acho que eu vou ficar por Belo Horizonte porque ele se sentiu mais seguro na capital mineira, que é onde ele está agora. Então, a gente sente muito porque é um irmão nosso que vem de fora, um norte-americano que vem ter uma experiência aqui no Brasil. E quando você tem esse tipo de experiência, principalmente vivendo em outro país, é sempre muito doloroso e dificulta muito. Principalmente quando você não fala direito o idioma. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.